O nosso Deus Celebrai o nosso Deus Sem dúvida Sem vacilo Sem distanciamento Ao contrário, aproxime-se do Senhor Certifique-se Que Jesus Cristo é o Senhor Assuma o Senhor Jesus E celebrai Saiba que você não está só Saiba que você não é o único Saiba que estamos todos juntos nessa De minha parte Junto com você E junto com outros Nós proclamamos uns aos outros E convidamos uns aos outros Celebrai o nosso Deus O Pai Não é meu Não é seu É o Pai nosso Nosso Deus Ele faz da vida de cada um de nós Ele mantém a vida de todos nós Ele restaura, renova Refaz, refrigera a vida de todos nós Somos renovados a cada dia E podemos bendizê-lo Podemos bendizê-lo Podemos agradecê-lo Podemos louvá-lo Podemos celebrá-lo Podemos percebê-lo em cada pequeno detalhe dessa existência Diga comigo desde o dia de Jesus Eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Obrigado.